Mais um acidente de trânsito ocorrido na BR-63, gravíssimo, que entra para as estatísticas de novo progresso em região. Nesse caso específico, foram oito vítimas, sendo três fatais que vieram ao auto no local do crime, duas da mesma família, o pai e uma criança de oito anos. A mãe se encontra hospitalizada e, segundo as últimas informações do boletim médico, o estado de saúde dela era grave e ia passar por procedimento médico. Também faleceu o outro passageiro do carro, que também veio ao auto no local. A polícia civil, assim que tomou conhecimento dos fatos, se dirigiu até o local, mandou uma equipe de policial civil e, juntamente com a Via Brasil e com a PRF, fizemos as diligências iniciais, olhamos algumas informações. Imediatamente nós instauramos um inquérito policial por Portaí. Algumas diligências já foram colhidas, ouvimos algumas testemunhas. Também foi ouvido o condutor do veículo, que a todo momento colaborou com as investigações, não se furtou da sua responsabilidade. E a partir do depoimento dele, nós nos liberamos, porque não havia elementos para se decretar a prisão preventiva e a prisão flagrante. Isso não significa que, futuramente, com as bases de novas informações que foram colhidas, ele não possa vir a ser preso preventivamente. No decorrer dessa semana, as investigações vão seguir. Vamos colher outras informações, vamos se ouvir outros testemunhas. Pretendemos ouvir os policiais da Polícia Rodoviária e também da Via Brasil, que prestaram atendimento aos fatos. Também vamos colher relatório da Via Brasil, que vai apresentar uma dinâmica maior dessa colisão. Também vamos verificar a presença de câmeras no local que possam elucidar esses fatos. E eu acho que devemos encerrar essa investigação em torno de duas ou três semanas. O que acontece? As investigações são instauradas justamente para você apurar a conduta desse motorista, para verificar a prática de um sítio cuboso, negligência, imprudência e perícia, o que não justifica a deputação da preventiva. Mas as informações iniciais é que teria ocorrido uma certa imprudência desse condutor ao invadir a pista contrária e chocar com o veículo que vinha em sentido contrário. Mas isso aí, só ao decorrer das investigações, vai ser possível apurar e a certeza desses elementos. Esses dois veículos vão ser periciados pela Polícia Civil? Sim, na verdade, esses dois veículos estão na base da PRF. Nós vamos entrar em contato com a PRF para que esses veículos estarem sendo encaminhados para a Polícia Civil e a gente tentar realizar uma perícia desses veículos. A princípio tinha uma... que havia três veículos, no caso uma carreta envolvida no acidente. E, por final, só resultou em dois veículos. Sim. O que acontece? As informações que nós recebemos é que havia um caminhão na frente desse condutor e, pelas informações do depoimento que nós escolhemos, esse veículo não se envolveu diretamente no acidente, mas teria feito alguma manobra brusca que teria, de alguma forma, comprometido a manobra dos outros veículos e contribuída para essa colisão. É de uma empresa, o veículo? É de uma empresa? Sim, esse veículo do condutor responsável pelas colisões é de uma empresa, terceirizado, que prestava serviço para a impatorial. Nesse trecho, assim, a saúde, via a BR-630, ela apresenta, assim, algum problema estrutural? Não, pelas informações que nós escolhemos aqui do testemunho e do próprio condutor, esse capista estava muito bom para a trafegabilidade, não estava engolhado, não havia buraco no local, o que afasta a possibilidade da internação da própria preventiva dele. Também não havia nenhuma informação que ele trafegava fazendo uso de bebida alcoólica, com uso de medicamento, também nenhuma informação que ele estava acima do limite da velocidade, justamente com base nisso, nós escolhemos informações e o liberamos. O veículo que invadiu a BR-63 foi lá na Equatorial? Sim, a princípio, o que nós temos aqui é que esse veículo que invadiu a piso contrário seria na Equatorial. Obrigado. Obrigado, obrigada.